Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Salve galera, HADIS aqui e cá estamos com mais um vídeo Primeiro vídeo aqui de Resident Evil 2 aqui no canal Sim, eu já joguei e terminei o game Ele está bom demais Porém, não temos grandes coisas e conteúdos para fazer Visto que é um jogo relativamente curto Mas tem coisas interessantes para falar sobre ele E a gente vai falar aqui algumas coisas Alguns detalhes e coisas do gameplay que talvez você não tenha percebido Pode ter coisa aqui que você sabia Se tem, deixe aqui nos comentários E se tiver coisas que eu não comentei aqui no vídeo Também deixe nos comentários alguns detalhes interessantes sobre Resident Evil 2 E agora está na hora de falar detalhes e coisas que você talvez não tenha percebido no Resident Evil 2 Remake Então vamos para o vídeo Antes, deixa seu like e se inscreve no canal se você chegou agora e não é inscrito E ativa o sininho aí para receber sempre a notificação de vídeos novos, beleza? Então vamos nessa Vamos falar primeiro da primeira categoria principal aqui Que é o que compõe Resident Evil Zumbis Os zumbis estão muito bem feitos por sinal E tem diversos mecanismos, diversos modos De lidar com essas criaturinhas lindas e maravilhosas Que querem comer você no bom sentido, né? Tem algumas coisas que vocês já devem saber e está meio que manjado Que dá para você fazer com os zumbis Por exemplo, o mais clássico é você cortar as pernas dele, né? Atirar nas pernas Que eles vão ficar se arrastando É um dos melhores métodos, inclusive, que você gasta pouca bala E o zumbi fica super debilitado, se arrastando de uma forma muito lenta Que você consegue fugir com uma grande facilidade Atirar muito na cabeça, alguns zumbis demoram muito para morrer E acaba não sendo viável e você gasta muita bala As balas são bem escassas, por sinal, né? Mas existem alguns outros jeitos que você pode lidar com os zumbis Primeiro é atirando nos braços Sim, não acho tão viável, mas eu não sei se você tentou fazer isso Porque é meio improvável alguém ficar atirando nos braços do zumbi Mas fica mais difícil deles conseguirem agarrar em você e assim te morder E eles não conseguem abrir portas Então, quando você faz isso, o zumbi fica realmente quase uma amebo E não consegue abrir porta nenhuma Porém, a velocidade se mantém O que não é tão vantagem Não sei se você queira transformar ele em uma tartaruga E cortar os braços e as pernas, mas aí você vai gastar muita bala Outra coisa que você é meio que trollado dentro do game E que me fez ficar um pouco mais esperto É que existem zumbis ali que se fingem de morto Quando você passa a primeira vez, vai e volta, pisa por cima deles Esses zumbis simplesmente não se mexem Eles parecem que são uma pessoa que morreu e não virou zumbi Mas acontece que esses zumbis, eles meio que possuem um gatilho Às vezes você, por exemplo, acende uma luz Ou resolve um puzzle E depois que você faz isso Esses zumbis aí, em questão, se levantam do nada E você toma um baita susto Mas você pode acordar desses zumbis antes Então você pode usar uma das coisas mais úteis aí Que é a própria faquinha Então você vê um zumbi ali que já tá Meio que fingindo que tá tirando uma soneca Já passa a faquinha nas pernas dele Ele já vai se levantar Mas ele não vai conseguir fazer nada Porque ele vai tá sem perna Isso acontece bastante com vários zumbis ali Fingindo de mortos Outra coisa bem interessante É que alguns zumbis não atravessam portas Principalmente portas que já estão abertas Então você pode usar um pouco da mira E ir mirando pra perto da porta Abrir um pouquinho a porta, atirar no zumbi e voltar E assim você consegue matar sem ele ficar te puxando Dá pra você esquivar do zumbi também De uma forma até um pouco simples Você chega perto dele Vai meio que beitando o zumbi E quando ele for dar o bote ali Você vai um pouquinho pra trás Que ele vai perder o equilíbrio ali E você consegue passar por ele Sem ser agarrado Que é uma merda né Você fica perdendo HP Às vezes você não tem faca, não tem nada E você fica sendo agarrado Agora vamos falar sobre o maior inimigo desse game Mr. X O Tyrant aí, bonitão do chapéu Você já deve saber que se você atirar no chapéu dele Você ganha uma conquista Mas provavelmente vocês não sabem Que de vez em quando ele sente falta do seu lindo chapéu Pois é, a vida é assim Mas existem outras coisas sobre o Mr. X Que são interessantes Primeiro é que ele fica andando pelo mapa Meio que de forma aleatória Não pode acontecer de você esbarrar com ele do nada Porém, o motivo de você atrair o Mr. X É com tiros Ele aparece a partir ali da metade Mais ou menos da parte da delegacia Depois que você tira o fogo do helicóptero E ali ele começa a aparecer Então antes disso Eu recomendo você cortar as pernas Do máximo de zumbis possíveis E matar os máximos de zumbis possíveis ali Que venham atrapalhar você Porque qualquer tiro que você der O Mr. X vai até você E você vai começar a ouvir aqueles passos Agonizantes desse tio Outra coisa também Não vale a pena gastar bala com ele Por mais que você atire várias vezes nele Ele fica parado por alguns segundos ali Que te dá chance de você fugir e despistá-lo Eu não recomendo Porque o Mr. X ele é bem lento na real Ele só te deixa nervoso psicologicamente Mas ele não corre igual um retardado Tipo o Nemesis, tá ligado? Então ele é mais tranquilo Então você consegue sair dele E tem alguns jeitos simples de você conseguir fugir do Mr. X Primeiro é que dá pra você meio que esquivar igual os zumbis Só que ao invés dele te agarrar Ele vai te dar soco Então quando ele for te dar o soco ali Você tenta ir pra trás E aí você tenta passar pelo lado dele Quando você passa pelo lado dele Ele vai te agarrar e te jogar pra trás Quando isso acontece Ele meio que fica sem saber o que fazer Sabe quando você pergunta pra mina Se ela quer ficar com você E ela fala sim E depois disso você não sabe mais o que fazer É quase isso que o Mr. X faz Ele te joga no chão E fica meio parado Por alguns segundos Que te dá tempo suficiente Pra você passar por ele Se ele estiver num corredor Ou algo do tipo E fugir Você sim vai perder um pouquinho de HP com isso Mas é uma coisa super mínima Tá? Então vale a pena Outro detalhe interessante É que Os zumbis Nem leakers Nem Mr. X Entram em salas seguras ali Salas que tem A máquina de escrever Pra você salvar o game Com exceção do hall principal da delegacia Que o Mr. X entra Fora isso Ele não vai entrar Existem algumas salas também Mas não são todas Em que você usa aquelas chaves de baralho Para acessar Que o Mr. X também não consegue entrar Um desses exemplos É aquela sala do relógio Se você não passou Você vai passar por ela Que você tem que fazer um puzzle O Mr. X não entra lá Então você pode ficar de boa Nessas salas Que ele não vai arrombar Ele simplesmente vai chegar perto E vai voltar Isso aí acontece Com isso e com os zumbis E você pode aproveitar disso No caso dos zumbis E dos leakers Pra ficar abrindo um pouquinho Com a mira E atirando Até você matar Esses inimigos em questão Ajuda bastante Outra coisa em questão No mapa Acontece que Se você ver algum item Que você não pegou Por o inventário estar cheio Por exemplo O item vai ficar marcado Ali no mapa Pra você Então você pode ir E voltar mais tarde Mas não é só isso Um detalhe ali Que acabou passando Despercebido por mim Eu só fui perceber isso Um pouco depois Na segunda gameplay E sim É um detalhe muito bobo É que existem No mapa Se você ler a legenda dele Não for preguiçoso igual eu Vai ter áreas vermelhas E áreas ali Na cor padrão Do mapa azul As áreas vermelhas Significam que tem coisa Naquela sala Pra você explorar ainda Então se você já passou Por aquela sala E tá saindo dela E viu que tá em vermelho É porque você deixou Algum item pra trás E deixando esses itens Pra trás Depois você pode voltar aqui E pegar Então o mapa É crucial Pra você olhar Pra ver áreas Que você não abriu ainda E saber em que locais Possivelmente você vai voltar Caso você esteja travado Em algum tipo de progressão Você vai indo Pra essas salas Pra você tentar descobrir Alguma coisa Outra coisa interessante aqui E um pouquinho mais pra frente Depois da delegacia Então pode ter spoilers É que você pode voltar Pra delegacia Depois que você vai Pros esgotos Isso acontece que existe Um atalho Que você consegue voltar Pra delegacia Lado bom disso É que quando você volta Não tem mais Mr. X Pra te encher o saco O que te deixa livre Pra você explorar Mais coisas Caso você tenha deixado Pra trás Pra você conseguir Voltar pra delegacia Você tem que pegar Uma chave Essa chave Você pega pelo caminho Ali dos esgotos Lá no canal superior Vai chegar no momento Que você vai ter que passar Uma parte que tá cheia Daqueles bichos lá Que ficam dentro do esgoto Inclusive Você vai ter que passar Por essa área Pra poder resolver um puzzle Pra poder seguir em frente Você vai ver na parede Vai ter ali um painel Com essa chave Então você vai voltar O caminho lá E você vai na parte Onde tem uma ponte Inclusive Essa parte Que tem essa ponte É onde você pega Mais uma peça Pra prosseguir no jogo Então essa ponte Quando você tira a peça Ela vai levantar Logo ali do lado Tem uma salazinha Que tá fechada Com essa chave Você vai poder abrir E ali atrás Vai ter um armário Aquele armário Você empurrando ele Vai te dar acesso Diretamente de volta Para a delegacia Lembrando que Depois dessa fase Você não pode mais voltar Pra delegacia Quando você já estiver Na terceira parte do game Dá pra ter munição infinita Dentro do game Porém Não é glitch Não é hack Não é nada do tipo E não é tão fácil Assim de conseguir Você vai ter que zerar O jogo mais de uma vez Porque eu acho Que é quase impossível A não ser que você tenha Ruchado muito o game Zerar no tempo O suficiente Para deixar O seu save Em S Quando você zerar O jogo em S No rank S No próximo game Você vai ter acesso A algumas armas Com munição ilimitada Porém Pra fazer isso Não é tão simples Você precisa zerar o jogo Em menos de 3 horas E pouca Ou seja Você já vai ter que ter conhecido O mapa E saber o que fazer Você vai fazer um mini speedrun E também as vezes A quantidade de vezes Que você salva Também influencia Nesse ranking final Então se você quiser Ter acesso A essas munições Muito provavelmente Você vai ter que Zerar o game Mais de uma vez Para isso Porque na primeira vez Eu acho que ninguém Zera em menos de 3 horas E uma última coisinha Aqui está relacionada Ao final do game Eu não vou dar spoilers Do final Mas é o fato De que talvez Talvez alguns não saibam É que você tem Que zerar Com os dois personagens Para poder Ter a história Completa do game Ou seja Se você zerou Só uma vez o game Não é muito um zeramento Você zerou o game Pela metade Podemos dizer assim Você tem que jogar A segunda gameplay Que é a segunda jornada Do novo jogo Que aí sim Você vai ter a visão Diferente Do personagem E você zerando Nessa segunda vez Com a história Que fica bem alterada Por sinal Você vai desbloquear O final verdadeiro Do game Visto que o primeiro final Da primeira jogatina Ele é cortado É como se você Não visse o final do jogo Não tem final Eles cortam E você acaba o jogo E para você ver Esse final E as coisas que acontecem Nele você tem que jogar O novo game Novamente E bem por isso Aqui é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Aqui das minhas dicas Qualquer coisa Trarei mais vídeos Sobre alguns detalhes Ocultos no Resident Evil Mas por hora É isso Deixa seu like Clique e se inscreve Aqui embaixo Para ajudar no conteúdo Muito obrigado Para a atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui